A base comunitária do bairro Escola Agrícola está sendo reaberta. O vereador Alexandre Matias, que está solicitando a retomada dos trabalhos da PM aqui no prédio da rua Benjamin Constante, esteve esta manhã visitando o local. A reabertura será uma parceria com a comunidade. Nós comprometemos a reabertura da base e fizemos um evento que a comunidade nos ajudou a uma pastelada para arrecadar fundos, para revitalizar o prédio. E dali começamos a revitalização e deixamos pronto. Aí conversando com o comandante Jefferson, em 2017 não haveria efetivos naquele momento, mas assim mesmo nós deixamos o prédio em condições que poderia ser aberto. Os trabalhos da base neste primeiro momento não serão ininterruptos, mas atenderão o pedido da comunidade. Conforme essa parceria entre o comércio e o décimo batalhão, a gente conseguiu retornar, reabrir a base. A gente não pode garantir que vai ficar 24 horas, 7 dias por semana aqui na base, porém, na medida do possível, a gente vai estar atendendo, vai estar por aqui, vai estar passando por aqui. No dia a dia, qual é a ideia de vocês, a ideia inclusive até de futuro aqui para a base? Assim que ela for entregue, tem alguns ajustes que estão sendo feitos, assim que ela for entregue, nas condições que a gente precisa, a gente já vai estar utilizando ela. Durante a visita, o vereador Alexandre Matias falou sobre a importância do resgate deste trabalho efetivo da PM no bairro Escola Agrícola. Uma reivindicação desde o primeiro ano do nosso mandato. Nós tivemos esse compromisso com a comunidade aqui da Escola Agrícola, da reabertura dessa base comunitária e em trabalho conjunto com a associação e também o comandante Jefferson do 10º Batalhão da Polícia Militar. Hoje, nós estamos comemorando essa reabertura, que vai trazer ainda mais segurança, não só para o bairro da Escola Agrícola, mas para todos os bairros aqui do entorno. Então, a gente só tem que agradecer a toda a comunidade também por ter abraçado essa causa e hoje estar reabrindo essa base comunitária aqui na Escola Agrícola. Obrigado.